Música Quer aprender a fazer um delicioso doce de banana da terra? Então, vem comigo! Então, para o nosso doce de banana da terra, precisaremos de 5 bananas da terra Maduras 60 gramas de amendoim graúdo 30 gramas de uva passa 30 gramas de coco seco ralado fino E canela a gosto Então, começaremos jogando o amendoim graúdo direto no processador de alimentos Com a lâmina S E iremos processar ele com o botão pulse Para quebrar ele em pedaços e não tornado em farinha Nós queremos pedaços de amendoim pequenos e não farinha Música 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 Então, amassaríamos as bananas Música 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 Então, adicionaremos nosso amendoim Música 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 estamos a misturar todos os ingredientes relembrando que as bananas precisam estar relativamente maduras não maduras para um prodívoro mas maduras para uma pessoa que não come muitas frutas porque a banana da terra madura ela é bem preta a casca então essa aqui estava com pontos pretos e estava começando a ficar macia mas ela ainda era bem amido para ser comida crua mas para ser cozida ela já era no ponto perfeito e a gente só vai deixar em torno de 15 minutos na panela vapor elétrica se for uma panela vapor no fogão normal ainda vai ser talvez menos tempo assim que ela começar a perfurar e estiver bem macia a gente sabe que ela está cozido agora só ficamos um pouco de coco seco por cima às vezes o farelo de amendoim e uma pitadinha de canela e voilá temos nosso doce de banana da terra apenas relembrando a maduração da banana da terra é um ponto essencial nessa receita se a gente pegar ela pouco madura ela vai acabar não dando doce a receita ela vai ficar bem dura de se amassar bem dura de se comer então a gente tem que pegar um ponto de maduração já que ela já esteja bem madura pelo menos madura a bem madura e cozinhar a quantidade de tempo suficiente nem muito mais para não ficar demasiadamente molendo mas também nem muito pouco então uns 15 minutos em média dependendo da da temperatura da panela seria o tempo ideal e depois de tanto trabalho a melhor hora em pouco tempo ela também endurece apenas lembrando é magnífico é a receita mais simples e entretanto a mais gostosa que existe e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal